E a glória do refúgio Então esse momento aqui foi para fazer o resgate Tendo a vista que muitas pessoas me confidenciaram que nunca Há muito tempo não presenciavam um desfile da proporção que foi esse dia Muitas reivindicações a prefeita vem recebendo sobre o abandono da sede Hoje ela traz a valorização com esse desfile onde reuniu milhares de crianças A prefeita Paula Azevedo nos determinou, portanto, que este ano ela queria resgatar a sede E nada melhor do que a educação resgatar com esse momento cívico Abrindo a Semana da Pátria nesta sede maravilhosa e linda, a nossa sede luminense Canal do Collins no Youtube